12 horas e 23 minutos, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer informações e prestação de contas à comunidade, à população. Pode cometer crime! Quer cometer crime? Vai cometer crime, mas a polícia vai prender. Eu vou logo avisando, hein, que a gente vai trazer aqui prisões de Francisco Edilson Feitosa e Elcivaldo Costa, envolvidos na tentativa de homicídio contra um policial militar, o Cleiton Bezerra. Quem vai trazer as informações para a gente é o Danilo Alves na tela. Danilo. É isso mesmo, Márcia. A história é o seguinte. No dia 5 de março, um policial militar foi alvejado na cabeça por uma pessoa e essa pessoa foi presa hoje, na verdade, ontem e apresentada hoje aqui na Delegacia Geral. O nome dele é Elcivaldo Wild Costa, de 46 anos. Ele é suspeito de ter atirado no policial enquanto ele realizava uma diligência. Delegado, a história... Conta um pouco primeiro a história, né, do policial. Ele estava alcoolizado no momento que ele tentou fazer a... O policial militar estava em um bairro gerindo bebidas alcoólicas no momento que ele visualizou um indivíduo chamado de Francisco, conhecido como Velho, que era um conhecido assaltante da região da Aleixo. E ele vendo esse indivíduo transitando normalmente na região da Aleixo, ele decidiu realizar uma abordagem para efetuar a prisão dele, né, porque provavelmente seria a foragem da polícia, já que ele tem várias passagens, né. Então, durante essa perseguição que ele efetuou ao Francisco, vulgo velho, ele estava sozinho, estava... não estava fardado, né, e estava alcoolizado. E aí ele não teve o mesmo desempenho normal que normalmente o policial que não estava alcoolizado teria. Então, ele não conseguiu efetuar a prisão dele e saiu correndo atrás do indivíduo. E o indivíduo, aproveitando-se do fato de que ele estava alcoolizado, tentou tomar a arma do policial e, no momento de... durante essa luta corporal, a arma do policial caiu no chão. E aí um outro indivíduo que estaria ali naquele local onde a arma caiu, pegou a arma e efetou um disparo contra o policial militar. Muito obrigado, delegado. Então, o Francisco já está preso, né, foi flagranteado, já está na cadeia raiva do individual pessoa. E o Elisivaldo já também vai ser os dois indiciados por homicídio tentado e vão passar aí, vão ser encaminhados até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Olha só a história que a gente ouviu do delegado aí contando pra você que está aí do outro lado. É importante a gente dizer que, independente das circunstâncias, ninguém tem que atirar em ninguém, ninguém tem que ficar querendo fazer justiça com as próprias mãos em ninguém. Então a gente tem que correr pra polícia e fazer o boletim de ocorrência e deixar que a polícia investigue o caso e que o Poder Judiciário apure por meio do processo criminal as responsabilidades e a quem cabe o quê. É muito comum a gente ver isso. A pessoa vai lá, consegue render o fulano, o cicano, pega a arma e dá o tiro. A partir do momento que você está numa luta corporal, um está armado, você desarma o cara, pega o revólver e acha que vai poder fazer ali defesa, vai alegar legítima defesa. Não é legítima defesa a mais. São 12 horas e 27 minutos, prestação de contas da polícia, prestação dada. Missão dada é missão cumprida. Vamos mudar de assunto, a gente vai trazer informações agora sobre uma situação de emergência que está sendo, que está instaurada lá no Careiro da Várzea. A gente está trazendo informações do interior pra você. É uma área que corre risco de desmoronamento e fica bem no meio da cidade. Perto de uma escola que já foi interditada e a Feira de Careiro, que também já foi interditada e o pessoal vai ter que ser realocado. A gente coloca agora a matéria no ar. Solta na tela. Não há como negar. Até o banzeiro fica diferente. E pela margem, as terras caídas marcam os efeitos à natureza. É, mas não muito longe daqui, no Careiro da Várzea, famílias sofrem com o deslizamento de terras. De longe, as consequências da chuva podem ser vistas. O fenômeno das terras caídas já acontece aqui pela área do Careiro da Várzea já faz tempo. Já é famoso. Mas começou a prejudicar a população faz mais ou menos um mês. Por exemplo, este deslizamento de terra aqui interditou a avenida principal da cidade, José Ribamar, e também a feira coberta José Panza Filho. Há dois dias atrás, uma outra erosão também aconteceu ali daquele lado, que afetou a estrutura da escola municipal Francisca Chagas. Como vocês podem ver, a prefeitura, nesse momento, realiza algumas obras para tentar conter esse fenômeno. A gente decretou situação de emergência. No primeiro momento que aconteceu o desastre, foi no dia 26 do 2, da escola. A gente não tinha interditado, a gente interditou nesse segundo momento, que foi agora dia 12, e a gente deu entrada já lá para o coronel, o FJUN, com o secretário da Defesa Civil Estadual, e nisso ele vai passar para a nacional, tendo em vista de nos apoiar com recurso para a recuperação da área. E essas duas interdições prejudicaram muito a Cassiane. Ela é mãe e feirante. A filha de 7 anos e mais 162 alunos da escola estão sem estudar. Essa era a única instituição municipal de ensino fundamental por aqui. Aqui é uma área de risco. Então, é muita criança inocente, não pode estar aqui no colégio, né? Andando pela feira, ela conta o tamanho do prejuízo por causa dessa situação. 80%. Porque ninguém vem mais aqui na feira com medo. Olha o buraco, olha a situação. O povo tem medo. Não vem, olha aqui. Tudo estragando, fruta, verdura. É muito triste. Cliente é sinônimo de alegria para o seu Francisco, mas em cinco dias, eles devem ser retirados daqui. A rio e a feira, né? E a frente, né? E a gente está nessa situação. Mas aí o prefeito já arrumou um outro local para a gente, né? Até arrumar aqui a feira de novo para a gente voltar a trabalhar, né? Os poucos frequentadores da feira são os moradores que vivem nas áreas afetadas. Assim como Kedna, mãe de Matheus, outro estudante da escola interditada. Ficou difícil para as crianças, mas já estamos providenciando o lugar, né? Para as crianças estudarem. Segundo a Secretaria de Educação do Careiro da Vázia, o ano letivo não será prejudicado. Com certeza, nossos alunos não vão ficar prejudicados, porque nós estamos providenciando. Esses dias paralisados vão ser repostos. Em um passeio pela orla, é possível verificar os trabalhos emergenciais da prefeitura. São drenagens e escoamentos para evitar as erosões. Ações que podem ser inúteis caso as chuvas continuem. Como em todos os municípios do interior, essa aqui é uma típica escadaria que dá acesso à orla da cidade. E para vocês verem como a situação está complicada, olha só. As rachaduras são várias em toda a estrutura, em toda a orla aqui do Careiro. E olha só como o solo é frágil. Para você ter uma ideia, isso aqui é barro misturado com pedras e alguns outros materiais que reforçam essa estrutura. Por isso, a prefeitura colocou essas lonas aqui para ajudar na hora das chuvas. Porque a ideia é, quando a chuva atingir essa área, bater na lona e cair direto para o rio. E bem em frente, no Mercadinho da Célia, o desespero de ver um investimento de mais de 50 mil reais indo embora com as águas do rio. É uma situação difícil, porque não tem para onde eu ir. E é daqui que eu tiro para sustentar minha família, meus filhos. Então, é entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. Mas a esperança dos 28 mil moradores é que a ajuda chegue antes da cheia e que eles possam, enfim, seguir um caminho sem obstáculos. Minha gente, olha que situação, viu? A gente sabe que a gente precisa lidar com essas situações climáticas. E no nosso caso, no nosso estado, o clima é intempestivo. A gente sempre diz aqui que a gente não sabe quando é que a chuva vai começar. Quando é que vai começar. Aliás, a gente tem aquela previsão, né? Baseada em anos anteriores, de quando que vai começar a chuva, quando que vai se acabar a chuva e quando é que a estiagem vai começar ou quando é que vai começar a chover de novo e acabar com a estiagem. O que importa é que nós precisamos nos adequar. E os órgãos públicos precisam ajudar nesse momento de dificuldade. Momento de dificuldade na época da cheia e na época da vazante. E é com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E aí 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 E aí